Nas majestosas montanhas do interior paulista, um emocionante evento de mountain bike foi realizado no último domingo, dia 6, atraindo mais de mil atletas de diversas regiões para mais um Kenda Open Cup, um evento cheio de desafios únicos e paisagens deslumbrantes. Além das proezas, em duas rodas, tivemos a oportunidade de conversar com os atletas, mães, esposas e o organizador da prova, revelando a essência desse encontro apaixonante. Quase 4 mil pessoas, hotel lotado no final de semana, restaurante, gerando a economia. Então isso é como o município quer, é isso que a gente procura e é muito bom para a nossa administração de transformação. Apesar das dificuldades, os atletas mostraram uma determinação incrível em superar obstáculos. O percurso estava repleto de desafios e surpresas, testando a habilidade e a coragem de cada participante. Trechos acidentados, subidas e descidas de tirar o fôlego. As curvas fechadas são apenas algumas das dificuldades que eles encontraram pelo caminho. Hoje essa prova aqui em Amparo foi a mais casca grossa que eu já corri da Kenda até hoje. É um percurso bem seletivo, já largou subindo numa serra de quase 10 quilômetros. Ritmo alucinante, ninguém quer ficar para trás, mas consegui fazer uma boa prova, consegui escapar do pelotão. A tocada foi bruta, subida muito pesada. As descidas também foram bem, é difícil de fazer, mas as trilhas estão sensacionais. Demorou um pouco para eu conseguir encaixar o ritmo na primeira serra, o corpo não estava se sentindo bem. No final da serra abriu um gap, aí foi só manter, colocar a cabeça no lugar e levar a vitória. A prova é muito dura, ritmo muito intenso, começo ao fim. E somente o final, a gente que deram uma apertada ali, mais de um dia do cara. Briguei até o final, feliz pelo resultado. Primeira serra subi junto com o pessoal, depois eu abri na segunda serra, tomei dois tombos, quebrei a sapatilha, mas consegui abrir bem. Mães e esposas presentes não só apoiaram, mas também demonstraram orgulho ao ver os seus filhos e maridos enfrentando os desafios das montanhas. Acompanhando cada momento com entusiasmo e carinho, elas são a parte essencial do evento. Eu fico feliz quando ele corre assim, ele sempre participa dessas corridas, fica acelerado. Tem um monte de coisa que pode acontecer, um acidente, uma coisa. É muita emoção, porque todo dia ele está nessas estradas, mas no dia de prova a gente fica apreensivo, fica com medo de ter acontecido alguma coisa no meio do percurso, a gente fica com o coração apavorado, aguardando. Apesar de já ser a oitava vez que ele está participando, a sensação sempre é nova. Fico aqui ansiosíssima, com o coração na mão, esperando e muito feliz na hora que vejo a chegada. O organizador do evento, Natan Moraes, foi peça fundamental na coordenação de todos os detalhes. A união e apoio da comunidade também foram essenciais para que o evento se tornasse realidade. Amparo foi a cidade para receber essa terceira etapa, escolhi da dedo. Já estávamos em reunião com a prefeitura desde o ano passado e quando conhecemos aqui o Bike Park, as trilhas, muito percurso para poder andar, a gente aproveitou essa oportunidade de fazer no lugar fechado. Aqui tem muita subida, principalmente na direção que a gente foi, que foi o Sertãozinho do Campo. É uma subida de mais de dois quilômetros com 23% de inclinação. Passamos por diversas trilhas aqui da região, descobrimos algumas, inventamos outras e também passamos aqui dentro da propriedade completa, a Fazenda Santana, o Bike Park Santa Maria. O Ken da Open Camp aconteceu nas Montanhas de Amparo e reuniu ciclistas, mães de atletas e a comunidade em um encontro inspirador e emocionante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho